E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês as comprinhas da Shopee. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever pra acompanhar os vídeos aí de comprinhas da Shopee, se você gosta. Tem uma playlist aqui no canal com vários vídeos, eu acho que esse aqui já é quase o vídeo 30 do canal de comprinhas da Shopee. Vou começar aqui por esse pacotinho. Então, pra quem não me acompanha, eu sempre abro os pacotes antes pra verificar se veio tudo certinho, então já tá aberto, ó. Veio assim. Eu comprei uns shortinhos de verão, esses shortinhos de alfaiataria aqui. Eu acho que são muito bonitos, né? Eu adoro, acho que fica bem arrumadinho, né? Eu comprei nessa cor aqui, ó, esse verde água. E esses dois que eu comprei, ele tem o cadarcinho aqui, ó. Ele é assim. Aqui atrás é assim, ó. Eu comprei tamanho G, porque eu prefiro que eles fiquem mais larguinho. Se ficar muito grande, eu dá pra me diminuir, enfim. Quando eu tenho uns que eu comprei que são tamanho M e tem alguns que já não me servem mais. Enfim, esse daqui é assim, ó. Eu tenho aqui na perninha essa dobrinha, ó. É uma barrinha aqui, parece uma dobrinha. Eu comprei o verdinho e comprei o pink, ó. Esse pink veio num tamanho maior. É G também, mas ele ficou mais largo em mim. Mesmo modelinho. Achei bem bonito essa cor, é um pink bem escuro. Bem forte, ó. Combina bastante com roupa clara, assim. É, vou deixar passando os valores aí. Porque eu não anotei, eu anotei e não sei onde que eu coloquei o papel. Então, tem bastante coisa pra chegar, gente. Eu não aguentei esperar chegar, porque se não ia demorar demais. E eu preciso usar minhas coisas, não dá pra me ficar esperando, né. Então, falta vir uns três pacotes ainda, que vai ficar pro próximo vídeo. Eu comprei três cropped, comprei umas blusinhas básicas, pra usar quando você não tá afim de usar muito blusinha arrumadinha, né. E mais algumas coisas que eu não lembro. Então, gente, esse aqui é um calçado, ó. Veio assim, nessa caixinha. Eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição do vídeo e os valores, ó. Eu comprei esse tamanco. Olha que coisa mais fofa. Eu adorei. Gente, isso aqui é muito confortável. Eu vi lá na descrição, lá nas avaliações, na verdade, as pessoas falando que era confortável. Mas eu não imaginei o tanto, gente. Por ser o salto, assim, bem quadrado. E essa parte aqui, ó. Então, ele é bem confortável e é tudo que eu quero. Hoje em dia, eu não quero nada que machuque o pé, né. E essa parte aqui, quadradinha, gente, fica muito elegante. Amei. E eu não tinha calçado preto, porque eu sempre compro calçados claros. Veio uma cartinha aqui, ó. Agradecemos sua compra. Manu Comforte. A próxima comprinha, também é um calçado. Essa aqui eu tirei o... O... A embalagem. Tá assim, ó. Esse daqui também é um calçado, né. Vocês viram. E essa aqui é uma sandália maravilhosa. Essa aqui eu comprei pras festas de fim de ano, ó. Ela é branquinha. Na verdade, ela é um off-white. Tava escrito lá. Ela é tipo um branco meio creme, ó. Aí, eu acho linda essa sandália que tem essa fivela aqui do lado, grande, ó. Fica assim na perna. Fica muito bonito. E aqui tem essa parte aqui de... Como que é o nome disso? Acrílico? Não, não é acrílico porque ele é mole, ó. Não sei o nome. O salto dela, acho que se eu não me engano, é sete. Eu não compro um salto maior que isso, não. Porque eu acho que... Não... Não gosto. Acho que dói o pé. Ela é assim. De que tá escrito... Man... Bonita. Adorei. Achei muito linda essa daqui. Também é bem confortável. E combina com tudo, né. Por ser branca. Próxima. Esse pacote aqui é uma calça maravilhosa, pantalona, ó. Veio assim no plástico. E essa calça é muito linda. Olha. Mostrando assim, não dá pra ver. Mas no corpo fica muito bonito, ó. Bem largona, ó. Desse tecido de alfaiataria. E esse tecido, ele... Eu tenho a impressão que ele estica um pouquinho. Apesar de ser de alfaiataria. Eu comprei também tamanho G. Deixa eu ver se tem aqui. Comprei tamanho G, ó. Mas eu acho que eu vou ter que diminuir um pouco aqui na cintura, ó. Mas fica muito bonita. Com blusinha curtinha, crópede, né. Fica bem bonito. Próxima comprinha. Esse daqui não é roupa. Eu queria dividir, né. Maquiagem, roupa, calçado. Mas não deu. Porque não tem... Não tá vindo as coisas. Tá demorando. Então... Vai ficar misturado mesmo. Eu comprei a base da Boca Rosa. Essa aqui é a 4. É assim, ó. Tem essa embalagem aqui. Na embalagem nova, né. Ela é a cor 04. E essa base ficou perfeita na minha pele. Parece que eu comprei em uma loja física. Porque ficou certinho pra mim. E é a 04. Eu não usei ela ainda. Só fiz um teste pra ver se a cor ia dar certo. Então, eu não... Não sei ainda se ela vai ficar boa. Mas eu ouvi falar que ela tem a textura bem sequinha. Pra quem tem pele oleosa. Comprei também os batons da Bruna Tavares. Eles vêm nessa embalagem, assim, bem bonita. Esse aqui... Veio errado, gente. Infelizmente, eu comprei a cor Amanda. E eles mandaram a cor Carol no lugar. Carol. E essa cor é uma cor muito escura. Ela é tipo um... Ó. Não parece aqui, mas ela tem uma cor bem escura. Bem roxa. Olha como ela é forte. E eu não sou acostumada com batom assim. Nunca usei. Na verdade, já usei vermelho, né? Mas cores assim, nunca usei. Mas parece uma cor bonita. E esse aqui eu encomendei. Que foi o Brenda. Eu gosto de marromzinho, rosa, vermelho. Ou esnude, né? O Brenda também é uma cor bem bonita. Eu acho que ele é um marrom meio rosê. Tá bem fiel a cor na câmera. Achei bem bonita essa cor também. Próxima campinha é esse que veio da China, ó. Esse aqui eu também tive um problema. Que faltou um. Eu comprei vários brincos de pulseira, correntinhas, ó. E veio faltando um brinco. E eu entrei em contato com o vendedor. Ele me falou que ia me dar um cupom de... De desconto no valor do brinco. Mas eu nem fiz questão. Porque eu não quero comprar mais. Então, eu já comprei bastante. Eu teria que comprar mais coisas pra dar o valor do frete grátis. E pra mim não rola. Então, vou mostrar o que eu comprei aqui. Mas foi em todo brinquinho baratinho, sabe? Quatro, cinco reais. Então, enfim. Eu comprei esse daqui. Deixa eu tirar aqui. Ai. Uma tarachinha solta aqui do nada. Não entendi. Esse daqui é assim, ó. Olha que gracinha, gente. Ele é de encaixar, ó. A pérola. E esse daqui, ele fica encaixado no brinco, ó. É tipo uma tulipinha. Não consigo focar. Aí. É uma tulipinha bem fofinha. Eu acho linda essas coisas assim, delicadinha. Próximo. Esse colarzinho aqui, tudo na mesma lojinha, né? As minhas coisas já estavam preteando tudo. Eu sou apaixonada por acessórios. Então, ele é assim, é um coraçãozinho rosinho, ó. Olha que coisa mais linda. Eu adoro acessórios assim, com corzinhas claras. Esse aqui é correntinha na cor ouro, ó. É bijuteria, né? Com certeza, né? Mas se a gente cuidar, tem coisas que eu tenho há um ano. Ó. Essas coisas tem mais de um ano e tá tudo aqui. Só cuidar. Próximo. Esse brinquinho aqui, eu achei a coisa mais fofa, ó. Todos eles vêm umas tarraxinhas de reserva, ó. Achou uma tarraxinha transparentezinha. Esse daqui, eu achei a coisa mais fofa. Ai, meio torto. Vou entortar aqui. Olha que coisinha fofinha. Esse aqui são várias rosinhas, borboletinhas, ó. Deixa eu tentar focar. Gente, infelizmente, não tá focando, ó. Mas tem umas florzinhas branca, outras rosinhas. Tem uns strass, tem borboletinha. Ó, e é muito bonito. Pena que não foca pra ver. Ó. É uma gracinha. Próxima. Esse daqui é uma pulseirinha. Acho que foi a única pulseirinha que eu comprei dessa vez. Tem bastante pulseira. Essa daqui, eu achei muito linda. Muito delicadinha, olha. Ela tem tipo uma massazinha rosinha, ó. Com a folhinha verde e umas pérolazinhas. E o fecho dela aqui é muito fácil, ó. Você puxa ele aqui, ó. E ele vai prendendo. Deixa eu tentar mostrar. Ó, você coloca a pulseira aqui. E você vai empurrando aqui, ó. A bolinha. E ele vai prendendo ali, ó. E aí, você consegue colocar sozinho, ó. Ó. Olha que gracinha. Eu achei bem delicadinha. Eu não lembro o preço que eu paguei. Mas eu vou deixar tudo aí. Próximo. Esse brinquinho aqui, ó. Eu achei uma gracinha também. Opa. As tarraxinhas estão caindo. As reservas. Mas eles vêm todos com essa tarraxinha aqui. Eu esqueci de mostrar, ó. Ó. Esse daqui, eles são um brinco... Um é diferente do outro. E é assim mesmo, ó. É uma tulipa. Não sei. É tipo uma tulipa aqui, ó. Ai, uma gracinha. E o outro aqui é uma florzinha, ó. Ele é assim mesmo. Um diferente do outro. Lindo, 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 lindo. E super baratinho esses brincos. E diferente, né. Eu adoro coisas assim, delicadas. E o último aqui dos acessórios. Esse daqui, ó. Esse aqui eu achei que era menor o pingente. Mas o pingente é bem grande. O pingente desse aqui é assim, ó. Deixa eu ver aqui. Olha. Olha o tamanho, gente. É tipo uma rena. Não sei. É uma rena, ó. É tipo a pedrinha é azul e a corrente é cor de ouro. Também é bem bonito, mas esse pingente é bem grandão, né. Não sei não. Porque eu gosto mais de coisas assim pequenininho, ó. Mas é bonito. Próxima e última aqui desses que eu tenho aqui em casa. Esse pacote também é da China. Eu comprei umas garrafas de por água, ó. E também os batons. Veio esses batons aqui, que eles são lá na Shopee. Lá, tá dizendo que ele é bem... Com bastante glitter, sabe? Lá na propaganda, na foto lá. Tem uma boca com muito glitter. E eu achei que não tem tanto glitter assim. Eu achei que é um batom comum. Um pouquinho de... De glitter. Eu vou mostrar as cores que eu comprei. Esse aqui foi 5 reais cada um. Tudo da China, ó. Esse daqui também... Era pra ser um vinho, ó. Veio esse tipo meio rosado, meio pink, ó. Eu tinha escolhido um vinho. Um bem escuro, que eu gosto de vermelho. E veio tipo um rosa, ó. Eu vou colocar aqui perto dos da Bruna Tavares, ó. Aqui do lado. Ó, a cor pink, ó. E ele é tipo... Metalizado. Ó. Bem baratinho. Não usei ainda, também não sei a durabilidade. Mas são bem bonitas as cores. Olha essa cor que bonita. Essa cor aqui é um nude. Nudezinho bem clarinho. Vou passar aqui do lado. Eu tô nessa vibe brilho agora, meu Deus. Olha. Parece que o escuro tem mais brilho. Ele é bem metalizado. Olha a diferença do outro lado de cima, ó. E o último aqui... Esse aqui, ele é nude, mas ele é rosa. Ó, rosinha claro. Achei bem lindo também. Vou passar no meio aqui. Olha. Esse aqui tem mais... Nossa, tem bem mais glitter, olha. Gente, que bonita essas cores. Eu adorei. São bem baratinhos esses batons. E essa marca aqui é... Clássico... Vivid. V, 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 V. Eu não sei se falar isso aqui, gente. Mas achei bem bonito. Não sei se presta, né? Vamos testar. Última. Essas garrafinhas aqui, gente. Essas aqui eu lembro o preço. Porque eu paguei muito barato. Foi R$11,00, se eu não me engano. Duas garrafinhas. R$11,00 cada, né? E essas aqui eu comprei para as crianças levar para a escola. Mas olha o tamanho. Gente, maravilhosa. Esse aqui é bom para a gente levar para a academia, né? Para correr no parque, olha. Cabe aqui 800ml de água. Ó. E eu achei maravilhosa. Achei muito fofinha. Essa aqui é para a Isabela, ó. E ela é assim, ó. Você aperta aqui, ó. Espera. Tem que tirar aqui a trava, né? Ela abre assim, ó. E aqui tem uma borrachinha que veda a água de sair, né? Daqui, de vazar. Eu achei uma graça esse rosado aqui. Olha que lindo. Tem um passinho. Achei bem útil para as crianças. Porque ela é bem reforçada. Ela é um acrílico bem grosso. E vem ali dentro uma alcinha, sabe? Essa alcinha aqui, ó. Então, a outra é rosinha bebê. Essa é um azul mais escuro, ó. E essa trava aqui é para você não apertar sem querer e acabar abrindo, né? Se você quer abrir, você puxa a travinha aqui para cima, né? Opa. Não, está errado. Espera. É assim, ó. A trava tem que estar para baixo para abrir. E é isso, gente. Essas são as comprinhas de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like aí para me ajudar. Se você gostou de alguma coisa, comente aí o que vocês acharam. Se não é inscrito, te convido a se inscrever aí para acompanhar os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.